Olá, pessoal! Eu sou o professor Adelson Jardim, do Colégio Marista Assumpção. Tu já pensou em fazer trigonometria sem cálculo? Essa é a nossa proposta para a aula de hoje. O trabalho que apresentamos propõe isso, fazer uma revisão de trigonometria do modo visual, sem cálculo. Lógico que tu vai ter que fazer cálculo algumas vezes na sala de aula, nos exercícios e para resolver algumas questões. Mas a ideia nossa é fazer uma revisão somente em cima de desenhos, somente em cima do visual. Olha que louco esse ciclo trigonométrico aqui atrás de mim! E vamos construir esse ciclo de modo muito visual, de modo muito lógico, usando os radianos, usando os ângulos, usando o perímetro do círculo. Cuida só! Acompanhe a aula! Vale a pena assistir a aula! Vem com a gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!